Música Hoje, mais do que nunca, São Bernardo do Campo, em São Paulo, já pode ser chamada a capital brasileira do skate. Em frente ao Paço Municipal, está localizado o Parque de Esportes Radicais mais bem equipado do Brasil. Música Depois de três anos em reforma, finalmente foi inaugurado aqui em São Bernardo do Campo, o Parque Escola da Juventude Cita de Marostica. São 21 mil metros de pura adrenalina. O parque tem pistas de skate, patins in line, bike e ainda dá para praticar tirolesa, escalada e rapel. Música No maior street park da América Latina, o Parque Escola da Juventude foi projetado pelo arquiteto Jorge Rotatori, que também é skatista. E ser radical não é exclusividade dos meninos. Mari, de 20 anos, anda de skate desde os 17 e é frequentadora assídua do parque. Eu estou aqui com a Mari, ela anda de skate há três anos. Mari, é mais difícil para a menina aprender? Acho que não é mais difícil, mas acho que rola um pouco de preconceito, assim, dos meninos, às vezes. Ou eles apoiam bastante, eu acho muito legal. Às vezes eu tenho menos medo até que meu namorado ou outros meninos. Vai mesmo da menina vencer o próprio medo dela. Para quem vem ao Parque Escola interessado nos esportes de parede, escalada, rapel e tirolesa, não é necessário trazer nada. Todos os aparatos podem ser emprestados no local. Mas skatistas, bikers e patinadores precisam trazer seus próprios equipamentos. Eu estou aqui com o Ronaldo, que vai contar para a gente que equipamentos de segurança são necessários aqui no parque. Bom, aqui a gente tem três equipamentos diferentes. Tem uma parte do street. No street, para quem vem de skate, só é necessário o capacete, assim como para o inline. Já quem vem de bicicleta, aí é necessário o capacete, cotoveleira, joelheira. No street, aqui no Ralph, é praticamente o mesmo equipamento de segurança. A única coisa que difere um pouco é no dirt. No dirt é necessário o capacete, cotoveleira, joelheira e caneleira, que é um equipamento específico para a bicicleta. O street park fica aberto de terça a domingo, das 9 horas da manhã às 10 horas da noite. E para cada modalidade, tem um horário diferente. E para cada modalidade, tem um horário diferente. E para cada modalidade, tem um horário diferente.